Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser No fluir da graça que encontrei em ti Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim Podem ser vencidas no poder do teu amor Junto a ti, teu amor me envolve Atrai-me, pra o teu lado estar Espero em ti e subo como águia Nas asas do Espírito, contigo voarei No poder do teu amor Face a face, quero ver-te, meu Senhor E conhecer o amor que habita em mim Vem renovar minha mente em teu querer Meus dias viverei No poder do teu amor Junto a ti, teu amor me envolve Atrai-me, pra o teu lado estar Espero em ti e subo como águia Nas asas do Espírito, contigo voarei No poder do teu amor Junto a ti, teu amor me envolve Atrai-me, pra o teu lado estar Atrai-me, pra o teu lado estar Atrai-me, pra o teu lado estar Nas asas do teu lado estar Nas asas do Espírito, contigo voarei No poder do teu amor No poder do teu amor Sin.. Sin.. Inscreva-se For Firm